Olá, olá, olá! E aí, tudo bom com você? Ansioso para te ver novamente, ok, pessoal? Lembra, é uma sequência de aulas. Então, a primeira foi o princípio fundamental da contagem, porque é que a gente falou da análise combinatória. E agora vamos dar sequência. Sequência como, professor? Vamos falar agora de dois tópicos relacionados a isso daí. Já falamos de arranjo, agora é permutação e combinação. É um assunto recorrente, lembrando que ele não cai no Enem, despenca. Você tem que dominar, você tem que ter o controle disso. Certinho? Então, vamos entender? Ó, permutação. A permutação é uma técnica de contagem utilizada para determinar de quantas maneiras existem para ordenar os elementos de um conjunto finito. Fazer uma permuta é realizar uma troca. Lembra, permutação é trocar a ordem dos elementos entre si. E nos problemas de análise combinatória, significa trocar os elementos de lugar. Essas técnicas fazem parte de um campo da matemática chamado análise combinatória, tá? Que se destina a conhecer e contar os diferentes modos de organizar conjuntos e seus elementos. Como assim, professor? Vamos entender a permutação simples. Uma permutação simples é a ordenação dos elementos de um conjunto finito. Quando seus elementos não se repetem, são distintos. Ela é utilizada para determinar a quantidade dessas ordenações. Então, eu vou chamar aqui permutação de N elementos, tá? A fórmula que é permutação de N elementos é N fatorial. Falamos de fatorial na aula anterior. Então, se você tem dificuldade, para agora, volta na outra aula para você entender isso aqui. Ok? Considere um conjunto com N elementos. Para organizá-los em uma fila, precisamos escolher o primeiro e, para isso, temos N possibilidades. Se eu já escolher o primeiro e eu tenho N possibilidades, o segundo já vai ter N menos 1 possibilidades. E assim sucessivamente. N fatorial é N vezes N menos 1 vezes N menos 2 até chegar em 3, 2, 1. Falamos isso sobre fatorial. Então, P de N, que é permutação de N elementos, é igual a N fatorial. Exemplo. Os diferentes modos de organizar as letras de uma palavra são chamados de anagramas. Quantos anagramas existem na palavra pato? Pato, a gente percebe, tem quatro letras. Correto? Então, se eu quisesse trabalhar e descobrir quantas palavras eu consigo encontrar invertendo a ordem dessas letras, mesmo que elas não tenham sentido, eu vou encontrar a quantidade de anagramas. E encontrar a quantidade de anagramas é justamente calcular a permutação. Permutação de 4 é 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar exatamente 24 possibilidades. Então, permutação é fazer isso, pegar o número e multiplicar de forma decrescente. Olha isso aqui. Considere uma fila de pessoas organizadas por ordem de chegada, em que em um determinado momento há seis pessoas. De quantas formas diferentes essas pessoas poderiam estar ordenadas do primeiro ao último lugar? Imagina que eu tenho uma fila com quantas pessoas? Seis. De quantas maneiras eu consigo organizar e contar isso? Então, isso aqui, o número de elementos é igual ao número de posições que elas vão ocupar. Caracteriza permutação. Então, olha só a resposta. A ordenação é uma permutação, são seis pessoas. Vai me dar P de 6, que é 6 fatorial. É só multiplicar de forma decrescente. Eu vou chegar em total de 720. Então, existem 720 maneiras de eu ordenar seis pessoas em uma fila. Pasme, é esse valor mesmo, tá pessoal? Bora ver isso aqui com o exercício. Considere a palavra garfo e responda as seguintes questões. Quantos são os anagramas da palavra garfo? Primeiro, verifique que nessa palavra aqui, não tem letras repetidas, tá? Como elas não se repetem, é uma permutação de cinco elementos. Se é uma permutação de cinco elementos, basta pegar P de 5 e multiplicar de forma decrescente. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai me dar 120. Então, eu vou ter 120 anagramas da palavra garfo. A gente está trabalhando muito a palavra anagrama porque é muito recorrente isso aqui no Enem, beleza? Quando falar em anagrama, lembre-se, você que está assistindo, isso aqui é permutação. Então, agora, quantos são os anagramas que começam com a letra A? Preste atenção aqui, ó. A palavra garfo tem cinco letras. Eu quero agora que comece com a letra A. Eu vou fixar o A no início e deixar quatro letras livres. Aqui, ó. Então, fixamos a letra A e permutamos as outras, correto? Que são permutação de quatro elementos. Como é que faz isso, professor? Uma possibilidade para a letra A, fixa, sobra quatro para as demais letras que estão aqui e você permuta entre si. Logo, vai me dar 24, correto? Agora, quantos são os anagramas, no caso das vogais, estarem sempre uma ao lado da outra? Ó, eu trouxe as consoantes para as letras iniciais e coloquei as letras que são as vogais no final. Elas têm que estar juntas. Então, eu vou considerar, já que elas vão estar juntas, como se fosse uma só. Conta aqui comigo. Se isso aqui é uma só. Uma, duas, três, quatro. Então, vai dar P de quatro, que é 24. Mas aqui tem um detalhe. As vogais A e O podem estar juntas de duas maneiras. Pode ser A e O ou O e A. Então, vai ter permutação aqui, O de 2 fatorial, que é justamente as duas vogais. Então, vai dar P de dois, que é dois vezes um, que dá dois. Então, eu vou multiplicar P de quatro vezes P de dois, que vai nos dar 48 anagramas da palavra garfo, em que A e O permanecem juntos. Tá? Permutação com repetição. Uma permutação com repetição é aquela em que a palavra tem letras repetidas. Então, aqui tem uma pequena formulazinha que a gente vai utilizar. Mas como assim, professor? Não estou entendendo. Se você observar aqui, no caso da palavra garfo, voltando aqui, garfo não tem letras repetidas. Mas existem palavras que têm letras repetidas, como no caso aqui. Quantas permutações existem na palavra ovo? Preste atenção no detalhe. Ovo tem três letras, mais duas letras repetidas. Como é que eu vou fazer isso? O número de permutações simples com três elementos é dado por P de três. Então, três fatorial já me dá o total de permutações. Só que aqui, como tem letras repetidas, se eu deixasse só aqui, iriam ter permutações iguais. No entanto, já que se repete, então eu quero observar qual é a letra que está se repetindo. Na palavra ovo, eu tenho duas vezes a letra O. Ela se repete duas vezes. Correto? E aí, como é que a gente vai fazer, então? Observe isso aqui, ó. Vai ser três fatorial, que é o total de letras, dividido por dois fatorial, que é o total de letras repetidas. Vê se ficou claro. Três fatorial é o total de letras da palavra O. E eu vou dividir por dois fatorial, que é justamente a quantidade de letras repetidas. Vai ficar três vezes dois vezes um, dividido por dois vezes um. Dois vezes um é dois. Dois vezes um é dois, cancela. Sobra três. Dessa forma, o número de permutações da palavra O é igual a três, tá? E se fosse da palavra banana? Acompanha aqui comigo. Banana tem quantas letras? Tá? Dois, quatro, existem seis letras. Então vai ser seis fatorial. Ok? Aí agora, quantas letras repetidas eu tenho aqui? Três vezes a letra A e duas vezes a letra N. Três vezes a letra A e duas vezes a letra N. Por isso que tá aqui embaixo. A quantidade de letras repetidas fica embaixo, tá? E o total de letras fica em cima, tá? Aí é só fazer a divisão que você chega na resposta. Como assim? Seis vezes cinco vezes quatro vezes três fatorial, tá? Dividido por três vezes dois fatorial. Vai cortar o três, ó. Cortou o três. Ficou seis vezes cinco vezes quatro, dividido pra dois. O que vai me dar sessenta. Logo, a palavra banana possui sessenta permutações. Tranquilo? Não é complicado, viu? Então é só entender isso daqui. Olha isso daqui, ó. De quantas maneiras diferentes, seis amigos podem sentar-se em um banco para tirar uma foto. Como é que a gente poderia ter noção disso? A resposta vai dar setecentos e vinte. Por quê, professor? Podemos usar a fórmula de permutação, pois todos os elementos farão parte da foto. Logo, há ordem que faz a diferença. Com base nisso, é só multiplicar de forma decrescente. Logo, eu vou chegar em setecentos e vinte. Então, existe setecentos e vinte maneiras de seis amigos sentarem para tirar uma foto. Ok? Agora vamos para a questão dois. Aproveita, pega o livro aí, ó. O livro, a prova é nem, volume dois. Você tem o volume um, dois e os do Resolva, correto? É o a prova é nem, volume dois. Página vinte e um. Acompanha aí, vou te esperar. Página vinte e um. E a questão oito. Ao criar uma senha de seis caracteres, Felipe utilizou os dois últimos algarismos do ano que nasceu. Ele nasceu em 1977, ele pegou só os dois últimos. E as iniciais do nome de seus quatro filhos, Aldo, Alexandre, Maria e Isabel. Após escolher esses caracteres, criou uma regra para definir em que ordem eles apareceriam. Tempo depois, ao tentar utilizar a senha, lembrou-se dos caracteres, mas esqueceu da regra. Lembrava apenas que a senha começava com a primeira letra do nome de suas filhas. Eita, é um enigma. Como fazer isso? Caso ele não consiga se lembrar do restante da ordem, qual é o número máximo de tentativas? Observe aqui as opções. Bora ver uma coisa aqui? Primeiro, os caracteres são 77. Por que, professor? Porque ele nasceu em 77, são os dois últimos. Então, aqui já tem duas possibilidades. E o restante são as iniciais dos filhos, A, A, M e I. Por que, professor? Porque, ó, ele vai ser as quatro filhos. Aldo, Alexandre, Maria e Isabel. As iniciais do nome dos seus quatro filhos. Bora ver as possibilidades? Então, 77, são duas, mas aqui, ó, um, dois, três, quatro. A senha vai começar com a letra inicial do nome de uma das suas filhas, que é M ou I. São quatro filhos mais duas mulheres, tá? M ou I. Por exemplo, se começar com M, restarão cinco caracteres, não são seis ao todo? Digamos que comece com M, vai sobrar cinco possibilidades, tá? Logo, para determinar o total de possibilidades, calculamos o número de permutações. Então, vai ficar o quê, ó? Cinco fatorial é o que a gente vai ter. Só que eu vou ter repetição. Então, se você observar aqui, o sete aparece quantas vezes? Duas vezes. E o A aparece quantas vezes? Duas vezes. Então, tá justificado porque tem dois fatorial vezes dois fatorial aqui embaixo, tá? Aí vai ficar o quê? Cinco fatorial é 120. Dois fatorial vezes dois fatorial é dois vezes dois, que dá quatro. E ao dividirmos isso, ó, o que vai acontecer? Dá trinta. Mas, tem um detalhe. Se começar com I, ó, se começar com I, vai dar o mesmo resultado. Então, é trinta se começar com M e trinta se começar com I. Logo, o máximo de tentativa será de trinta mais trinta, que vai me dar sessenta. Ok? Bora ver agora a outra etapa, que é combinação. A combinação é um dos agrupamentos estudados, onde a ordem dos elementos não é importante. Bora entender isso aqui? Existe arranjo e existe combinação. No arranjo, tá? A ordem importa. Mudou a ordem, muda a resposta. Na combinação, a ordem não importa. Se eu mudar a ordem dos elementos entre si, não muda a resposta. É um aceitizinho para você diferenciar. Quando é que eu vou usar arranjo e quando é que eu vou usar a combinação. Tranquilo? Então, bora entender a sequência. Conhecemos, então, uma combinação, tá? Como combinação, a contagem de todos os subconjuntos de K elementos, que eu posso tirar de um conjunto de N elementos, tá? Como é que é isso? É um agrupamento muito interessante, onde eu consigo calcular os resultados em vários tipos de agrupamento, como loteria, jogos de pôquer, até a probabilidade na estatística de jogar na megacena. Bora entender isso melhor? Lembrando que são subconjuntos tirados de um conjunto maior. Como assim, professor? Estude-se a quantidade de agrupamentos possíveis entre esses agrupamentos, que é a combinação simples. Então, o que significa isso? Por exemplo, a megacena. Há o sorteio de seis números de forma aleatória. Nesse caso, é possível perceber que a ordem que esses seis números são escolhidos, tá? Não faz a diferença. Isso aqui confunde muita gente. Como assim, professor? Professor, digamos que você queira jogar na megacena, correto? O teu jogo é caracterizado por seis dezenas, tá? Então, se você inverte a ordem dessas dezenas, o jogo continua o mesmo, ok? Por isso que isso envolve combinação. Então, com base nisso, como é que a gente vai entender isso? Existe uma fórmula para que você trabalhe, que é C, que é de combinação, de NK a K. Como é que é isso? N fatorial é o total de elementos possíveis e K são as posições que eu vou escolher. Fica N fatorial dividido por K fatorial, que multiplica N menos K fatorial. Ok? Bora entender isso aqui? Vamos analisar aqui um problema. Para exemplificar, encontre todas as combinações possíveis do conjunto A, B, C e D com dois elementos. Como assim? Eu tenho quatro elementos e eu quero escolher dois. Beleza? Lista nas combinações eu vou ter A, B, A, C, A, D, B, C, B, D e C, D. Lembrando que se tu colocar B, D e inverter para D, B são os mesmos dois, tá? Então eu vou ter seis combinações possíveis, tá? Se eu pegar quatro para escolher dois, onde a ordem não importa. Mas aqui vai dar um trabalho você montar. Se eu jogar na fórmula, eu consigo chegar a isso mais rápido, correto? Bora ver esse primeiro exemplo? Tá? Uma escola fará um sorteio de três ingressos, um para cada aluno, entre os dez primeiros colocados na Olimpíada de Matemática. Após a realização da prova e conhecendo-se os dez primeiros colocados. Calcule as combinações possíveis para o resultado do sorteio. Note que no resultado do sorteio a ordem não é importante. Logo, estamos tratando de combinação. Agora observa bem. Eu vou ter dez elementos para escolher três. Por quê? Aqui, ó, observa bem aqui, ó. Eu tenho os dez primeiros colocados e sortear três ingressos, um para cada aluno. Então de dez eu vou escolher três. Dez fatorial dividido para três fatorial, que multiplica dez e menos três fatorial. Essa subtração dá sete. Agora eu vou ter que fazer um trabalho aqui. Qual é? Você vai decrescer dez até chegar igual a sete para cancelar. Desenvolve o dez até onde foi possível. Desenvolve o três e divide. Então, olha o que vai acontecer. Dez vezes nove, vezes oito, vezes sete. Vai cancelar o sete. Sobrou esses três multiplicando. Desenvolve o três fatorial aqui embaixo. Em cima a multiplicação deu setecentos e vinte. Embaixo deu seis. Logo, o resultado é cento e vinte. Ok? Eu vou ter cento e vinte maneiras ao todo. Bora ver isso aqui. Pega aí o teu livro novamente. Livro Resolva Enem 1. Resolva Enem é o verdinho, tá? Página 166, questão 6 de análise combinatória. Um determinado campeonato de futebol é composto por vinte times. É disputado no sistema de cada time ponto corridos. Como é que é? No sistema de pontos corridos. Nesse sistema, cada time joga contra todos os demais times em dois turnos. Isto é, cada time joga duas partidas. Uma, cada, os outros times. Joga como se tivesse. Joga no primeiro turno e no segundo turno. Beleza? Sendo que cada jogo pode terminar empatado ou haver um vencedor. Ok? Sabendo que nesse campeonato ocorreram cento e vinte e seis empates. O número de jogos que houve ganhador é igual a... Aqui, pessoal, tem uma característica, tá? Observa bem. Cada jogo ou termina empatado ou há um vencedor. Aqui não tem derrota. Legal, né, sistema? Vamos entender isso? Segundo enunciado. O campeonato tem vinte times. Eu tenho quantos turnos? Dois. Teve cento e vinte e seis empates, tá dizendo no texto. O resto foi vitória. Pra calcular o número de jogos, podemos fazer através do tracinho, onde na primeira casa temos vinte times e na segunda, dezenove. Então, uma vez que o time não pode jogar contra ele, mesmo. Então, nesse caso, há duas posições. Então, o primeiro e o segundo turno. Eu tenho vinte times, correto? Pra jogar uma vez e uma outra. Como ele não pode jogar contra ele mesmo, vai ser vinte vezes dezenove. Vai me dar trezentos e oitenta possibilidades ao todo. Mas, o número de jogos será trezentos e oitenta. Não é necessário multiplicar por dois devido ao segundo turno, correto? Agora, temos o detalhe. Como sabemos, o jogo entre o time A e o time B é um jogo apenas? Nós temos que entender. Eu tenho trezentos e oitenta jogos ao todo e teve quantos empates? Cento e vinte e seis. Logo, o total de vitórias vai ser igual a duzentos e cinquenta e quatro. Olha que beleza. Bacana, né? Então, pessoal, permutação, combinação, análise combinatória, arranjo, é muita coisa? Então, dá uma revisada, olha novamente, verifica isso daí. Por quê? Se você quer resultados, depende agora do teu empenho. Beleza? Eu sou o professor Emerson de Matemática. Até a próxima. Obrigado, man.